E aí galera, Monark aqui, bem-vindos a mais um vídeo, eu vou começar uma série de Cube World, ok? E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem, novo vídeo e hoje eu queria falar com vocês sobre a história de ruína de um dos jogos com mais potencial que acabou frustrando e fazendo com que milhares de pessoas se sentissem enganadas por tudo não ter saído como prometido e como todos imaginavam. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse jogo e pode ser que você seja uma das pessoas que se sentiram frustradas com as expectativas não realizadas. O nome dele é Cube World, que seria algo como o Mundo do Cubo, um jogo com aparência bastante semelhante ao famoso Minecraft, mas com a mecânica de um RPG, principalmente World of Warcraft. E talvez você esteja imaginando o que tem demais nesse jogo a ponto de merecer que eu faça um vídeo falando dele. Então, como eu disse, começamos por alguns detalhes, com o fato de que ele tinha um grande apelo por ter aquele gráfico característico de muitos jogos da época, como o próprio Minecraft. Um jogo quadrado em um mundo aberto, algo que no ano de lançamento da sua versão Alpha, ou seja, junho de 2011, era bem novo e ao mesmo tempo muito atrativo, com diversas pessoas tentando replicar o sucesso que esse tipo de jogo estava fazendo. Era algo como uma corrida para ver qual jogo quadrado sairia na frente. Mas, apesar de parecido com o próprio Minecraft, que se consolidou como o maior desse estilo de jogo, Cube World tinha uma mecânica um tanto quanto diferente e especial. Na verdade, tinha sim potencial para hoje em dia ser o maior jogo desse tipo. Inclusive maior que Minecraft. Nele você via coisas que podiam ser encontradas em vários jogos, como o World of Warcraft, que eu já disse. Mas também jogos como Zelda, Secret of Mana, Diablo e vários outros. Trazendo mecânicas realmente diversificadas e especiais, já que estavam compiladas todas em um jogo só. A ideia do jogo era ser parecido com Minecraft, mas com quests e sistemas de níveis como vemos em World of Warcraft. Mas morras como encontramos em Zelda, além de ser bem mais focada em combate e avançar no jogo, se aprimorando do que construir coisas, que seria um dos principais focos de Minecraft. A versão Alpha do jogo foi lançada em julho de 2013 e era bem próximo de toda a promessa. Os sistemas estavam lá, existiam vários bugs, sim, mas era tudo aceitável. Quer dizer, era uma versão Alpha. Então tudo bem ter bug. Todos estavam ficando ansiosos com o lançamento oficial do jogo. E aquela versão, mesmo sem um trailer, estava fazendo muito, mas muito sucesso. A versão Alpha do jogo tinha criado hype por si só e sem precisar tanto de marketing. O que realmente é impressionante para um jogo aleatório que estava começando. Claro que para esse jogo ganhar tamanho alcance, teve um motivo até que bem plausível. O mesmo do próprio Minecraft, na verdade. Youtubers. Alguns youtubers gigantes estavam gravando sobre o jogo, o que gerou ainda mais hype em cima. Além da própria divulgação dos desenvolvedores e do próprio jogo em si, que era bem chamativo. Agora, explicando um pouco sobre as mecânicas para relembrar quem conhece e mostrar para quem não conhece ver como era extremamente atrativo. Você não simplesmente começava de forma aleatória. Você já criava seu personagem escolhendo uma classe para jogar. Algo até que bem comum para um RPG. E só depois você aparecia um mundo gerado de uma forma semelhante a Minecraft. Começando no mundo, você vai caçar monstros, juntar itens para ajudar a subir o nível e aumentar suas habilidades em uma árvore de habilidades. O que também é bem comum para um RPG. Aumentar coisas como a vitalidade, a força, a velocidade do personagem. Coisas bem comuns, mas ao mesmo tempo bem diferentes para um jogo com mundo aberto parecido com Minecraft. Daí, entra naquela parte que eu falei sobre a inspiração de Zelda. Conforme você explora o mapa, existem algumas dungeons, ou seja, masmorras. Onde existem monstros mais variados, mais fortes e que dão itens melhores para que você continue progredindo no jogo. Ainda mais porque em cada dungeon tinha um boss, um chefão. Que obviamente dava itens melhores que em um jogo qualquer. Mas, o mais interessante é que é assim. No jogo, você não ficava forte demais. Na verdade, conforme você ficava mais forte, as próximas coisas que você fosse fazer também ficavam. Ou seja, nunca era fácil demais de fazer as coisas e também nunca era difícil demais ou impossível. É como se você sempre estivesse no meio termo, onde a dificuldade do jogo sempre vai estar lá com você podendo se ferrar por mais que você avance. Então, era meio que um loop, onde você ia pra um lugar novo, explorava matando monstros, entrava em uma masmorra pra matar o boss, pegava itens, upava e repetia esse ciclo. Algo que mais uma vez é bem parecido com um RPG. Mas, uma das coisas que mais chamava atenção era a progressão de classe no jogo. Como em qualquer RPG, você começava mais fraquinho, sem conseguir fazer muitas coisas. Mas, conforme você upava e ia liberando habilidades da árvore de habilidades, tudo ficava bem mais movimentado e dinâmico. Então, você sempre se sentia mais forte conforme o tempo passava. Porque você entrava na área nova, sendo um otário que sofre pra matar os bichos. Mas, aí vai ficando mais forte, até que você vai lá e limpa a dungeon da área. E, nessa progressão, tinham várias coisinhas interessantes, como uma espécie de magia que dava pra lançar. Ou a pessoa poder customizar a arma, colocando bloquinho por bloquinho nela, de acordo com os materiais que conseguiu pra ir avançando no jogo. Então, você conseguia não só ser mais forte, mas também parecer mais forte. O que dava um ar bem legal pro contexto do jogo em si. E, uma das coisas que mais despertava mesmo a curiosidade da galera, era o sistema de combate. Era um combate mais aberto, sem ter o que é chamado de target no jogo. Ou seja, selecionar. Sabe, aquela coisa de selecionar o inimigo e usar um ataque impossível de ser desviado. O combate era aberto como no Minecraft, mas muito mais dinâmico que o próprio Minecraft. Até por ser o foco principal do jogo. Agora, depois de falar um pouco sobre toda a mecânica genial do jogo, chegamos no que aconteceu pra esse jogo não ter sido o sucesso que parecia que ia ser. Os desenvolvedores do jogo eram o Wally e a sua mulher, a Pixie. Acontece que, depois do lançamento da Alpha, eles foram dando informações sobre o andar das coisas através do Twitter. Claro que todo mundo tava ansioso pra ver o jogo sendo lançado de verdade, com toda aquela promessa sendo atendida. Mas, em julho de 2017, quatro anos depois do lançamento da Alpha, eles tuitaram mais uma vez sobre o jogo e aí simplesmente desapareceram. Isso até que, do nada, em 2019, o Wally tuitou falando que logo postaria novas prints do jogo. O que mais uma vez levantou o hype da galera, embora eles não tenham falado nada sobre o sumiço de quase dois anos. E foi aí que, mais uma vez do nada, eles lançaram um trailer do jogo falando que seria lançado oficialmente em outubro de 2019. O que levantou o hype de novo. Finalmente, um jogo completo com tudo que a versão Alpha tinha e muito mais ia ser lançado. E a outra novidade foi a explicação de que eles deram sobre o que tinha acontecido pra eles terem sumido por dois anos. Pelo jeito, eles tinham sofrido de DDOS. Que seria uma espécie de ataque de navegação, onde tiram todo o acesso dos próprios donos do treco. Não é uma coisa tipo hackear a pessoa, mas uma coisa tipo sobrecarregar tanto o sistema que não tem como a pessoa usar o próprio sistema. Pelo jeito, eles ficaram depressivos e traumatizados por causa desse ataque. Além de que tinha outro detalhe, o Wally era assumidamente extremamente perfeccionista. E por conta dos bugs, nunca era o suficiente pra ele. O que também tava deixando ele muito triste, frustrado e desanimado. Enquanto tentava deixar tudo perfeito. Foi aí que finalmente o jogo foi lançado. Mas tivemos um dos maiores desastres e fiascos que eu já vi em um jogo acontecendo. O jogo não era o prometido. Na verdade, tava tão diferente da versão Alpha que tirando a aparência, parecia ser outro jogo. Tudo que existia sobre a forma que a experiência por derrotar inimigos era ganha, tinha sido removido. A única coisa que tinha no jogo, tirando as dungeons, eram itens. Então você só conseguia ter algum progresso com itens mesmo? Onde você pegava itens pra pegar itens melhores e era isso? Claro que em cada área do jogo, você encontrava pelo menos até 4 dungeons com chefões. Onde eles sim davam um item que era chamado de artefato e que deixava você aumentar o seu nível. Então a parte que alguns consideravam chata de ficar horas matando monstrinhos mais fracos pra subir de nível, tinha sido completamente removida. O foco tinha se convertido em pegar artefatos dos chefões pra subir de level. O que não é necessariamente tão ruim, tinha perdido um pouco da essência de alguns tipos de RPG, mas pegado outra de outros com um foco bem maior em explorar as áreas. Mas dentro disso tudo tinha um problema enorme. Antes você ia sempre progredindo no jogo conforme fosse avançando. Agora, quando você trocava de área, basicamente todo o progresso que a pessoa tinha feito simplesmente sumia, como se a pessoa recomeçasse tudo do zero. E também tinham outros detalhes, como as habilidades deixarem de existir no jogo, poderes especiais, nem pensar. Ah, itens, depois de trocar de área, praticamente inúteis. Tudo que era atrativo no jogo tinha simplesmente desaparecido. E várias coisas tinham piorado? As dungeons pioraram ficando mais mal feitas? Existiam menos itens? Tinham menos monstros? Sério, tudo que era bom foi ou removido ou piorado? E adivinha? Depois de lançar esse fiasco, o desenvolvedor mais uma vez sumiu. E é com o dinheiro de todo mundo que acreditou no trabalho dele e todo o potencial que o jogo tinha. A teoria mais aceita sobre isso é a de que o jogo tinha tantas coisas fenomenais que bugs eram gerados. Daí, sem conseguir resolver e sendo perfeccionista, o Alley simplesmente simplificou tudo pra não ter bugs e lançar o jogo de qualquer jeito. Depois dessa situação, sobraram pros fãs tentarem compreensar as coisas com a criação de mods. Achei uma história interessante de trazer aqui por achar interessante de ver como o criador, ao mesmo tempo que queria algo superior, queria que tudo fosse simplesmente totalmente perfeito. Daí, quando viu que não ia conseguir que tudo fosse da forma que queria, simplesmente fez o que fez, deixando milhares de pessoas frustradas. Claro que a gente tem sim que dar o nosso melhor, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não ser perfeccionista a ponto de ficar depressivo por não conseguir o que nós mesmos exigimos. E o pior de tudo pra mim, com certeza, foi o Alley ter sumido e deixado pra lá todas essas pessoas. E não só pessoas aleatórias, mas as pessoas que mais acreditaram nele. Eu entendo que ele tava em uma situação difícil, mas o que ele fez com essas pessoas, depois do jogo ter sido mal recebido, simplesmente ridículo. Ao menos, eu espero que o casal de desenvolvedores esteja bem e busque tratamento. O que eu sei é que com certeza deviam, no mínimo, ter dado uma explicação pra todo mundo que se sentiu lesado por ter comprado o jogo. E depois ter sido largado às traças, sem nada além de uma versão beta pior que a alfa e que não chega nem perto da promessa do jogo. Então, fica aí a crítica pros falastrões de plantão. Valeu mesmo por ter me assistido até aqui. Tamo junto e é só o começo. Muito obrigado, um beijo, uma like falando, uma like vazão, um abraço. Fui!